E aí meus amigos, Alexandre Léves aqui trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso detonado 100% de Zelda Tears of the Kingdom. O vídeo de hoje é mais um vídeo de caça às Shrines, vou estar mostrando para vocês a localização e como completar todas as Shrines da região aqui de Hyderly Field, Skyview, Tauver, beleza? Espero que esse vídeo te ajude, se te ajudar, não esquece de deixar um likezinho, você me ajuda muito, se puder me seguir nas redes sociais, segue lá Lapshunter no Twitter e no Instagram, tá bom? São as redes que eu estou mais ativo atualmente, tem o nosso canal da Twitch também, LapsTV, vou deixar o link das redes sociais na descrição, assim como o link de afiliado e outras recomendações, então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. A primeira Shrine, galera, ela fica aqui nas proximidades do Great Plateau, para quem não se lembra de Breath of the Wild, o Great Plateau é aquela região que a gente começa o jogo lá no Breath of the Wild, esta região aqui, tá certo? A Shrine que a gente vai mostrar, inicialmente ela se chama Kyokugon Shrine, e a entrada dela fica aqui nessa caverna que fica na área externa do Great Plateau, então tá aí a localização exata, bem perto aqui dessa bifurcação, tá vendo? Dessa estradinha aqui, que segue aqui pelo Coliseu e que segue para o outro lado aqui na direção de Odipost Ruins. Então beleza, chegando aqui galera, vocês vão encontrar então essa caverna. Aqui eu já adiantei, tá? Mas vocês vão ter que trazer ou armas de impacto ou usar o poder lá do, no caso, do Yunobu, para quebrar aqui essas pedras. Aqui na frente novamente vai ter mais algumas pedras. Vocês vão ter que derrotar os inimigos que estão aqui, que podem atrapalhar, tá bom? Explode aqui essa parede e atravessando a gente chega em Kyokugon Shrine. Então vamos lá. Alinhando os círculos. Aqui na Shrine, vocês vão notar o seguinte, tem alguns círculos na parte do teto. E a gente tem algumas bolinhas, ó. Então eu vou pegar aqui uma bolinha. Se liga. Ó, o círculo tá um pouco pra trás. Então a gente vai pegar ela aqui. E colocar ali na direção do círculo. Ele tá logo ali, tá vendo? A próxima bolinha. A gente... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá ali, ó. Tá logo acima, né? A gente pega aqui. E traz pra cá. Olhando aqui pra cima. Tá aí o círculo. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá bem no cantinho ali. Olhou pra cima. Tá aí um círculo. E esta outra aqui. E ela está mais... Pro centro, aparentemente... Aqui, né? Pronto. Alinhando tudo. A gente resolve... Aí, né? Abre. De certa forma. Ativa aí o... O password, né? Uma espécie de cofre. Então abre a porta e a gente pode seguir em frente. Aqui ainda tem uma... Uma portinha extra. Caso queira pegar o baú. Só tirar ali... Este piso solto. Coloca a bolinha. Tá aí. Baúzinha. Um elixir de corações. E é isso, pessoal. Mais uma shrine pra conta. Mais um desafio completo. Camisun Shrine. Ok? Ela fica aqui também em Hyrule City Central. Você pode ter como ponto de referência aqui, Floresta of Time. Tem o Outpost Rowings aqui, que fica logo abaixo do Great Plateau. Beleza? E tem essa estrada aqui que dá... Em... Aquela ponte que eu esqueci o nome dela agora. Seguindo aqui. Ok? Você vai chegar em Camisun Shrine. Então, vamos lá. Vamos concluí-la. Proving Grounds. Beginner. Então, a gente começa sem equipamento algum. Vamos rapidinho pegar. Vamos com o Fuse. Cuidado. Já tá fundido, né? Não. Na verdade, eu acho que eu fundi uma arma com a outra sem querer, né? Mas agora eu já fui. Vamos pegar este carinha do escuro aqui. Ataque carregado nele. A gente pode pegar a arma dos inimigos também, que deixarem cair, tá? Tá vendo? Ó. Pegou aqui. Tique-stique. A gente pode fundir ela. Agora vamos atacar com ataque giratório. Isso gasta bastante estamina. Pronto. Chegar aqui perto. Quebrou. Ae. Concluído. Equipamento retorna pra gente. A porta se abre. E tá aí. Um baúzinho. Spring Shield. E ele reduz a energia consumida por um dispositivo zonai. Tá aí. A próxima shrine é aqui na região de Exchange Ruins. Ok? Bem próximo de Hyrule Field Skyview Tower. Tá certo? E de Windvane Middle. Ali a gente vê a torre logo ao lado. Como ponto de referência. E vamos entrar aqui agora em Mayashin Shrine e completar o desafio. A fixa de device. Primeira coisa. Vamos utilizar a Recall. Espera girar. Passou por nós. Pode pular com o X. Quase eu caio. Pronto. Agora a gente vai usar a outra hand. Pega este carinha. Coloca ele aqui no chão. Vai ficar mais fácil. Aí. A gente vai girar ele aqui. Peraí. A gente vai girar ele aqui. Nessa posição. A gente vai encaixar ele aqui ó. De forma que não encoste no chão. Essa parte verde aqui é onde se funde. Levanta ele um pouco mais. Aí. Aperta B. E ele vai colar ali também. Agora a gente vai tirar este carinha daqui. Para não atrapalhar a rota da bola. Vamos apertar esse botão para o alvo aparecer. E no momento certo agora. Quando a bola chegar. Ó. A gente dá nele uma cacetada. Aí. Bateu no alvo. Abriu a porta principal. E. Agora a gente pode. Jogar ele lá do outro lado ali ó. Naquele outro alvo. Para passar. Aqui. A gente pode fazer o seguinte. Tira este carinha daqui que está atrapalhando E agora no momento certo Dá-lhe uma corretada Que ele vai bater lá no alvo Pronto Pegamos o baú Energizing elixir De resto, a gente vai ali para o outro lado E finaliza a shrine A próxima shrine, pessoal, fica aqui também na região do Great Plateau Ok, aqui no início do mapa E a gente vai entrar pelo portão aqui, né? Por essa parte baixa, onde a gente quebra a parede e aqui tinha água, desceu já a água, né? Vou mostrar isso aqui no vídeo, onde a gente pegou a habilidade autobuild Então sobe aqui Vem para a esquerda Passa por Hopper Pound Até chegar nesse cantinho aqui, até chegar nesse cantinho aqui, onde eu estou E você vai encontrar Hyogok Shrine Tá certo? Tá aqui a shrine E a região do Great Plateau ali atrás, onde tem aquela florestinha aqui de Hopper Pound Vamos lá Vamos lá Eu vou mostrar para vocês agora como completar a shrine Bom, primeira coisa A gente prende ali Pra fazer Ambas girarem, né? E dessa forma abrir a porta E agora A gente pode pegar esse carinha aqui Ah, se pegar Fecha Fecha então Vamos pegar o outro aqui Dessa sala mesmo Aqui a gente pode grudar nesse baúzinho E agora a gente puxa Pronto Abre o baú Tem um arco Solta aqui Coloca a alavanca Gira aqui Pronto Pega uma outra parte Agora a gente pode criar uma alavanca Um bastão, né? Um pouco maior Colou Colou A gente vai colar este carinha Aqui Levar ele ali Levar ele ali pra cima Ele caiu Agora A gente sobe Utiliza Utiliza Recall Pra ele subir novamente E pronto Chegamos ao Nosso objetivo Chegamos ao topo E concluímos mais um desafio E mais uma shrine Pra conta A próxima A próxima shrine Ela fica aqui Em Saturi Mountain Ok Você pode Sair aqui Por essa rota sul Que fica próxima Do Great Plateau Pega aqui Essa rota Atravessa Manhala Bridge Vem seguindo Você vai encontrar Aqui Aquele local Onde tinha uma memória No Breath of the Wild Nima Plain E aqui ao lado Você já vai estar Visualizando No seu campo visual Sonapan Shrine Aqui em cima De Saturi Mountain Ok Basicamente é isso Agora Vou mostrar pra vocês Como resolver Essa shrine Aqui é um ótimo lugar Pra pegar maçãs Também Olha só Quanta maçã Tem aqui Muito bom Missing Pathways Isso aqui é interessante Pessoal Começar Subindo Até aqui Tudo tranquilo Pega o bloquinho Move aquele outro bloco Olha que bacana Isso aqui Galera Coloca Meio bloco Só em cima Que assim Você consegue usar A habilidade Que interessante Aí sobra Uma brechinha Você Vai nessa brechinha E pega o baú Simples assim Agora a gente Pega o bloco Sobe Show de bola Mais uma vez Com a outra Hand Coloca ela lá Colada na parede Agora A gente Traz ela Pra cá Usa O Recall Subiu Aproveita que ela Voltou Sobe E assim Concluímos O desafio A shrine Que a gente vai Completar É esta daqui Ela é a Tajikats Shrine Ela fica bem Próxima De Riverside Stable Em Central Hyrule Ok Bem tranquilo Você pode usar Como ponto de viagem Rápida Hyrule Field Skyview Tower E vim aqui Pra direita Chegando nesse Estábulo Você vai encontrar Tajikats Shrine Ok Beleza Building With Logs Esquema Básico Aqui Usando A Ultra Hand Subiu Na madeira Coloca ela Aqui Colou Estando com ele Aqui Pessoal Levanta Coloca em pé E vai levando Aí E ajusta ele Nessa posição Pronto Deixou Agora a gente Sobe Pega ele Aqui Sobe Mais uma madeira Aqui Mais outra Utilizar ele Pra gente Atravessar Aqui Um pouco mais A frente Ae Subiu Show de bola Agora é só Atravessar Essa parte Aqui Pra gente Chegar Até o outro Lado Ok Eu vou Montar um Barquinho Aqui Eu faço Um corte Pra gente Ganhar Tempo Tá Mais ou Menos Na mesma Distância Mantenho E C Ó, a gente vai colocar colocar o barco naquela direção agora e aí o nosso barco bateu e pronto pegamos o baú Spike Shield e o rapaz que que já tá quase quebrando E aí o Spike Shield agora a gente vai pegar o nosso barco virar ele para o lado de lá E aí é mas ele foi sem a gente né acho que aqui eu já consigo nadar até e até ali e pronto no limite da estamina aí chegamos trying concluída e a próxima Shrine que eu vou mostrar para vocês ela fica aqui em Hyrule Central né Central Hyrule próximo de Lake Colombo Ok se você atravessar aqui essa ponte Olam Bridge seguindo pela estrada ao lado dessa árvore próximo de Lake Colombo você vai encontrar Tenitem Shrine beleza vamos entrar agora e completar aqui o desafio o combate training throw in Tenitem Shrine E aí 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 No Tales of the Kingdom rodam. Agora é bem mais efetivo né, essa questão de atacar os inimigos lançando armas. Aí meio que dá a dica ali, se movimenta, segura o R1 e solta e basicamente é isso. Pede para a gente prestar atenção agora no movimento do inimigo. Opa! Pronto! Lançou, quebrou. Basicamente é uma boa a gente lançar armas, principalmente aquelas armas nossas que já estão quase quebrando, acaba sendo bem útil. Eu vou jogar fora aqui, esse pedaço de pau aqui. E é isso meus amigos, completamos aqui. Próxima Shrine ela fica aqui nas redondezas de Hyrule Central e também nas proximidades do Great Plateau. A gente vai pegar aqui essa rota que passa na parte de baixo do Great Plateau e abaixo também do Coliseu, até chegar aqui em Old Kirstable. Então, atrás do estábulo a gente vai encontrar Tsutsu 1 Shrine. Tá ali, logo abaixo. Cadê, cadê? Ali ó, o estábulo tá logo ali, ok? Agora a gente vai entrar e completar a Shrine. A gente vai entrar e aqui em Old Kirsten. O T-Stay's Guardian... Vamos pegar aqui... A outra hand... Ó, já subiu. Espera a estamina voltar um pouquinho. Aqui, a gente vai pegar e colocar de uma forma que a bola bata, mas que ela venha para essa outra direção. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos reverter ali. Cancela o tempo. Agora vamos de outra rende novamente. Fixe aqui. Ae garoto. Agora a gente tira aquele carinha dali. Coloca ele aqui assim, mais ou menos. Deixa a bola vir. Aí ela passou. Agora que ela passou, a gente coloca ele aqui, para que ele possa seguir o círculo e empurrar a bola. Lá para onde a gente quer. Aí. Abriu a porta agora. Show de bola. Agora a gente segue nosso rumo. E completa aqui a shrine. A próxima shrine fica ainda na região do Great Plateau. Só que agora, um pouco mais ao norte. Já na direção de Monte Ilha. A gente vai ter essa cachoeira aqui. Tá certo? Que cai em River of the Dead. Basicamente, você pode vir, por exemplo, partindo aqui de Gerudo Canyon e Skyview Tower. De Paraglider até o topo do Monte Ilha. Depois usa o Paraglider novamente, até chegar neste ponto em que eu estou. Chegando aqui ao lado da cachoeira. A cachoeira tá logo ali. A gente usa o Paraglider. E abaixo dela. Tem esta caverna. Da qual a gente faz uma pequena exploração. Vou ignorar os inimigos. E a gente chega aqui em Tadarok Shrine. Tá aqui ela marcada no mapa para vocês. E agora é completar o desafio. Fogo e água. A primeira coisa. A gente vai tirar essas esferas que estão conduzindo a eletricidade aqui para a água. para a água. Vamos atravessar esse cubo. E aí beleza. Vamos pegar este carinha aqui. Esse fogo está derretendo gelo. a água. Se a gente tampar o fogo. O gelo se mantém. A gente pode colar ele. aqui. Pronto. Aqui a gente pode fazer. Aquele mecanismo básico né. subir ó. Usar recall. Pronto. Pega o baúzinho. Escudinho bacana. Beleza. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui tem mais uma esfera conduzindo a eletricidade. O fogo atrapalhando o nosso caminho novamente ó. Podemos tampar ali. Opa. O bloco começou a derreter né. Agora eu não sei se vai dar mais. Talvez eu tenha que pegar outro. Tentar colar ele um pouco acima ali para ver. E aí. Aqui ó. A saída da Charm está logo ali. Então o que a gente vai fazer. Subir este carinha. Opa. Fazer o seguinte ó. Aqui não vai dar para subir o suficiente né. Opa. 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 Subiu. Opa. Opa. Agora a gente pode escalar aqui. Essa pele de gelo. Usa o recall. Opa. Opa. Terminou de subir e. Opa. Chegamos aqui ao nosso objetivo, que é o altar e o fim da Shrine. Tá aí, mais uma Shrine finalizada, mais uma para a conta. A próxima Shrine, ela fica aqui nas proximidades de Satori Mountain. Você pode utilizar aqui, só na Pan Shrine como ponto de viagem rápida. Utiliza o paraglider até chegar neste ponto aqui, onde tem essas árvores e aqui vai ter uma caverna, ok? Onde eu estou, ó. Próximo aqui do fim da estrada, se você atravessou aqui, Manhala Bridge, veio pela estradinha, seguiu pela floresta. Você vai chegar mais ou menos aqui no ponto em que eu estou. Certo, chegando aqui, vocês vão ver o altar de uma Shrine. Usa a Zoom Shrine, a gente vai interagir. Basicamente, a gente tem que procurar pelo cristal. E aí, ele aponta para a caverna que fica logo à frente. Inclusive, eu não sei se eu estou bem armado, né? Eu acho que eu estou sem flechas. Ok. Mas, de qualquer forma, já que eu estou sem flechas, a gente vai ter que se virar assim mesmo. Com outras armas. Como estão minhas armas aqui? Estou com armas fortes. Não estou com armas muito fortes também, né? Uma beleza. Olha lá. Quem está com o cristal? Esse Rinox. Eu vou ter que me virar aqui. E vou lutar com ele sem flecha. Vamos, 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 vamos. Pegar aqui os itens dele. E agora a gente precisa levar o cristal lá para fora. Vou dar uma aceleradinha aqui. Chegamos. Chegamos. E aí, uma boa lança e mais uma shrine para conta, galera. Com isso meus amigos A gente finaliza aqui mais um vídeo Mostrei então Todas as shrines aqui Da região de Hyderly Field Ok? Da torre de Hyderly Field Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou não esquece de deixar um likezinho Deixar um comentário Dessa forma você me ajuda também Eu fico sabendo aí Galera que está acompanhando os vídeos Se esses vídeos estão te ajudando Tá bom? E aí você caiu de paraquedas Fica o convite para conferir outros vídeos do canal Dá uma olhada nos vídeos que eu deixo aí nos cardzinhos No final Bem como na aba de playlists do canal Que você vai encontrar várias outras playlists Relacionadas ao Tears of the Kingdom Todas as cavernas Poços, shrines Koroks, armaduras e por aí vai Beleza? Então é isso Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e Fui!